Então, a gente vai começar. Antes de falar de entalpia, eu gostaria de resolver o exercício da aula de ontem. Então, ontem nós finalizamos a aula com o exercício, tá legal? E o exercício tá aqui, né? O enunciado do exercício tá aqui exposto pra vocês. Suponha que um mol de moléculas de um gás ideal em 292 Kelvin de temperatura e 3 Atm de pressão sofre uma expansão de 8 para 20 litros. Então, nós tivemos um aumento do volume desse gás, ou seja, ele sofreu uma expansão de 8 para 20 litros e atinge a pressão final por dois caminhos diferentes. Então, se vocês observarem no item A e B, essa pressão final é de 1,20 Atm. Então, o gás tá inicialmente a 3 Atm, ok? E tem uma queda de pressão para 1,20 Atm, ok? Porém, o que que se difere o item A e o item B? Os caminhos que foram utilizados para que essa expansão ocorresse foram diferentes, ok? Então, no item A, nós temos uma expansão isotérmica reversível, ok? E no item B, tá dividido em duas etapas. A primeira etapa, o gás, ele é resfriado a volume constante até a pressão de 1,20 Atm. E, em seguida, ele vai ser aquecido, ok? Nessa pressão, até atingir o volume de 20 litros. E esse aquecimento é de 292 Kelvin. E a pergunta é, determine o trabalho realizado, o calor transferido e a troca de energia interna para os dois caminhos. Então, nós temos dois caminhos diferentes, ok? E nós precisamos identificar, calcular o calor, trabalho e a energia interna para esse sistema, considerando essa expansão em caminhos diferentes, tá legal? Estou vendo o pessoal entrando. A Andressa já estava aí. Érica, boa noite. Pedro, Edson, então boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos aí. Vamos dar início, então, à resolução do exercício, tá? O item A do exercício. Eu fiz apenas uma representação gráfica, de modo que vocês entendam o que está acontecendo. Mas, na realidade, essa representação gráfica não necessariamente, ela necessita estar presente na resolução do exercício, ok? Então, no primeiro caso, nós temos uma expansão exotérmica reversível. O que é uma expansão reversível? É quando nós vamos tendo a diminuição gradual da pressão, ok? Ou seja, essa pressão vai sendo diminuída infinitamente, né? Vamos dizer, infinitamente. Então, a gente tem uma diminuição bem gradual até chegar a 1,20 atm de pressão. Então, se nós fizéssemos uma representação gráfica desse fenômeno, então, nós temos aqui, inicialmente, o gás ocupando um volume de 8 litros. E esse gás, ele vai sofrer uma expansão, então, um aumento do volume para 20 litros. Tá legal? E o que que acontece? Se vocês lembrarem, quando nós temos uma expansão isotérmica reversível, na realidade, nós calculamos o trabalho multiplicando, na realidade, a pressão pela variação do volume. A variação do volume, em si, ela está calculada, basicamente, se nós observarmos aqui, pela área desse gráfico. Então, nós teríamos que integrar, ok? Esse gráfico, na realidade, integrar essa área para que a gente possa determinar, ok? Eu havia falado isso na aula para vocês. É lógico que eu não fiquei definindo tanto as expressões. Mas, sempre que nós tivermos um trabalho, ok? Que envolve um processo reversível, essa é a expressão matemática, ok? Que representa esse trabalho. E essa expressão matemática, ela veio de um cálculo integral desta área que está demarcada aqui no gráfico. Então, na realidade, para nós determinarmos o trabalho, esses são os dados, ok? Nós temos um mol do gás, isso está lá no enunciado. Nós temos a constante, o R, que representa a constante dos gases, no sistema internacional, 8,314. A temperatura está no enunciado, 2,92 Kelvin. E o volume inicial de 8 litros e o volume final de 20 litros, tá bom? Pessoal, nessa fórmula aqui, os volumes, se vocês observarem, o trabalho é igual a NRT, né? O número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, vezes o ln, que aqui é um logaritmo, do volume final dividido pelo volume inicial. Como é uma divisão, não há necessidade de nós convertermos os volumes para as unidades do sistema internacional. O volume está em litro, a unidade de volume para o sistema internacional a metros cúbicos. Não há necessidade de fazer essa conversão, porque nós temos uma divisão do volume aqui. Ou seja, na realidade, o que está representando aqui na fórmula? A razão entre o volume final e o volume inicial, ok? Se o volume, independente da unidade que o volume estiver, a razão vai ser a mesma. Então, se nós convertermos para metros cúbicos, obviamente não tem problema nenhum, mas é um trabalho desnecessário, tá legal? Podemos usar as unidades dessa maneira como está, porque é uma divisão, tá bom? Então, substituindo os dados que nós temos aqui nessa expressão, multiplicando aqui os valores, substituindo aqui, então, 1 vezes 8,314, vezes 292, vezes o ln de 20 dividido por 8. Vocês vão encontrar, na realidade, um valor, fazendo de modo direto, vocês vão encontrar um valor da ordem de 2.220 joules, ok? Aqui eu apenas dividi por mil, representei a resposta em quilojoules, ok? Como o trabalho foi realizado pelo sistema, tá legal? Por isso, ele recebe um sinal negativo. O trabalho não foi realizado a favor do sistema, foi o sistema que realizou o trabalho. Então, os gases sofreram expansão dentro desse sistema. Então, o sistema realizou o trabalho, portanto, há um gasto de energia, certo? Por isso, o sinal negativo. Então, se atentem bastante aí às questões do sinal, tá? Isso é bastante importante. Gases ideais, pessoal, eles não apresentam interações intramoleculares. Quando nós consideramos o modelo de gás ideal, o que seria um gás ideal? O gás, na realidade, ele é o estado da matéria em que as moléculas estão totalmente desordenadas, ok? A palavra gás significa desordem, e um elevado grau de agitação. Então, se esse gás, ele sofreu expansão, e se ele é um gás ideal, o que significa? No modelo ideal, nós não consideramos a existência de interações intramoleculares, ou seja, não existem forças de atração entre essas moléculas, ok? Isso significa o quê? Que para sofrer essa expansão, a variação da energia interna desse sistema é zero. Ou seja, eu não precisei, ok, aplicar energia para vencer essas interações intramoleculares, porque é um gás ideal. Se fosse um gás real, não. Então, o que significa? Que a variação da energia interna desse sistema, pelo fato de ser um gás, ok, ideal, não há existência de forças de interação entre as moléculas. Então, eu não preciso aplicar energia para vencer essas forças de atração, para que ele sofra expansão, não há gasto energético para isso. A variação da energia interna é zero. E a variação da energia interna é a soma do calor mais o trabalho, ok? Então, isso significa o quê? Se o trabalho é menos 2,22 quilojoules, substituindo aqui nessa expressão, então a variação da energia interna é zero, que é igual ao calor, mais o trabalho, que é menos 2,22. Então, isso significa que o calor representa mais 2,22 joules. Ou seja, como que nós podemos entender a expansão desse gás? Na realidade, se o calor é positivo, o que significa? Que foi fornecido calor ao sistema, ok? Se o calor é positivo, significa que o sistema absorveu calor. Quanto que o sistema absorveu de calor? 2,20 quilojoules. Toda essa quantidade de calor que foi fornecida para o sistema foi utilizada para que os gases sofressem expansão. Ou seja, forneceu-se calor para o sistema, foi fornecida energia na forma de calor para o sistema, essa energia foi absorvida pelo sistema e foi utilizada para que ocorra a expansão dos gases. Ou seja, o trabalho de expansão dos gases só foi possível porque foi fornecido calor para o sistema. Todo calor fornecido para o sistema foi utilizado na forma de trabalho para que os gases sofressem expansão. Então, isso é importante que vocês entendam. Muitas vezes a gente consegue resolver o exercício, entende os números, chega no valor, mas é importante que vocês entendam o que isso representa. Então, é um processo endotérmico, ok? Por que é endotérmico? Porque o calor é positivo, foi fornecido energia para o sistema. O sistema absorveu essa energia e utilizou essa energia para realizar trabalho. Ou seja, essa energia foi gasta para que os gases sofressem expansão. É isso que está acontecendo, ok? Então, aqui nós temos os dados, a desvariação da energia interna é zero, o calor é mais 2,22 e o trabalho menos 2,22. Todo calor fornecido foi utilizado para que ocorra a expansão. Da onde veio esse calor? Do aumento da temperatura. Então, lembra, o sistema foi aquecido até 292 Kelvin. Então, forneceu-se calor para o sistema e os gases utilizaram esse calor na forma de trabalho, tá bom? O item B, pessoal, no item B, o que acontece, né? Nós temos um caminho diferente, apesar do processo ser o mesmo, o caminho é diferente. Então, qual que é esse caminho? Na primeira etapa, o gás foi resfriado a um volume constante até que a pressão atinja 1,20 Atm. Então, eu representei isso de uma forma gráfica, simplesmente porque fica mais fácil para estar ilustrando para vocês, tá bom? Então, nós tínhamos o gás a 3 Atm e a pressão foi diminuída a volume constante, ok? Não teve variação de volume, até 1,20 Atm. Quando atingiu 1,20 Atm, então nós temos a etapa 2, o gás foi aquecido, então diminuiu a pressão, em seguida esse gás foi aquecido e ele sofreu expansão contra essa pressão até atingir o volume de 20 litros, ok? E ele foi aquecido com uma temperatura de 92 Kelvin, certo? Então, basicamente, a expansão é a mesma, o gás sofreu uma expansão de 8 para 20, porém, a maneira como isso aconteceu, o caminho para que isso aconteça é diferente, tá legal? Então, na realidade, como que a gente calcula o trabalho, né? O trabalho, em qualquer situação, ele é calculado, né? Então, se vocês observarem, quando o gás sofreu variação de volume, quando ele sofreu expansão, ele estava com o valor de pressão, 1,20, ok? Então, nós vamos multiplicar, na realidade, a pressão pela variação do volume. Só que aqui, pessoal, nós temos que representar isso nas unidades do sistema internacional, tá bom? A pressão, ela está em Atm, então eu preciso multiplicar por 101.325, perdão, né? Por 101.325, para converter em pascal. Então, 1,20 vezes esse valor, nós vamos ter 121.590 pascal. E a variação do volume, nós temos, né? Uma variação de 20 para 8 litros, que corresponde a 12 litros, ok? Em metros cúbicos, ou seja, dividindo esse valor por mil, nós vamos ter 0,012 metros cúbicos. Então, são esses valores, com as unidades do sistema internacional, que eu vou utilizar aqui na expressão. Então, eu vou multiplicar a pressão pela variação do volume, que, na realidade, é a área desse gráfico também. Por isso que é legal a gente representar, na forma gráfica, basicamente, a área do gráfico. Quando nós temos um processo irreversível, que a queda da pressão é bem, digamos assim, devagar, como no exercício aqui no slide anterior, a área do gráfico, ela já não fica tão fácil de ser determinada, por isso precisa resolver um cálculo integral, tá legal? Então, substituindo aqui, multiplicando a pressão vezes a variação do volume, nós vamos ter um valor de 1.459 joules, ou 1,46 quilojoules. Da mesma forma, esses gases, eles são gases ideais, portanto, não é necessário fornecer energia para vencer as interações intermoleculares, logo, a variação da energia interna é zero, ok? Então, a variação da energia interna é igual ao calor mais o trabalho, certo? Então, nós temos aqui zero, que é igual ao calor, menos 1,46, de novo, o trabalho é negativo porque o sistema realizou o trabalho. A energia que foi fornecida para o sistema, os gases, utilizaram para sofrer expansão, ok? Então, aumenta o grau de agitação, consequentemente, essas gases expandem e vão ocupar um volume maior, tá legal? O que a gente pode concluir, pessoal? Nesse sistema, nós tivemos, por esse caminho, se nós observarmos, a quantidade de calor que foi fornecida foi menor. Então, lembra, calor e trabalho não é função de estado. Por que não é função de estado? Porque o calor e o trabalho dependem do caminho que foi utilizado. Se eu fizer um caminho diferente, o trabalho ou calor necessário vai ser diferente. Então, não é considerado função de estado porque não depende do estado final e do estado inicial. Mas, se vocês observarem, a variação da energia interna, nos dois casos, é zero, certo? Nos dois casos, nós tivemos uma variação de energia interna igual a zero. Então, a variação da energia interna é, sim, uma função de estado. Porque, independente do caminho realizado, nós tivemos, na realidade, a mesma variação. Então, os caminhos foram completamente diferentes. Então, a variação da energia interna aqui para ambos foi zero. Mas, a quantidade de calor e o trabalho não foram os mesmos, tá? Então, no primeiro caso, foi, no segundo caso, perdão, que seria essa situação aqui, nós temos o fornecimento, então, é um processo endotérmico. Quanto que foi fornecido de calor? 1,46. Então, se foi fornecido calor, esse calor, ele foi utilizado para os gases sofrerem expansão. Ok? Então, é um processo endotérmico e o fornecimento do calor fez com que os gases realizassem trabalho e sofressem expansão, tá legal? Então, se vocês observarem, os valores do calor e do trabalho é diferente nos dois itens, mas a variação da energia interna é a mesma, porque a energia interna é uma função de estado. Calor e trabalho não é função de estado, tudo bem?